Fala aí, eu sou o Rodrigo do Responde Aí, vamos resolver um exercício sobre pressão de vapor? Muito bem, olha só, vamos direto aqui para a nossa questão e ver o que ele está pedindo. Se liga, tem-se um recipiente com êmbolo que contém água. O êmbolo é empurrado a uma temperatura constante, repara que ele fala aqui para a gente que a temperatura é constante, isso é importante. E compare agora a P1 e a P2. O que é P1 e P2? A pressão é antes do êmbolo ser empurrado e P2 é depois que eu empurrei o êmbolo. Então é o seguinte, como é que vai ficar? Olha aqui o nosso esquema. Aqui, nós temos esse recipiente, onde temos a pressão 1, o êmbolo aqui e a água, e eu empurrei o êmbolo e agora nós temos uma P2. E o que ele falou no enunciado, que é muito importante, temperatura constante. O que acontece? Nesse caso, a gente está falando de pressões de vapor, certo? Então, quando a gente vai trabalhar com pressões de vapores, só existem duas coisas que podem alterar a pressão de vapor, que é o quê? Temperatura, certo? Vou até escrever aqui, ó. Temperatura e as interações intermoleculares. Intermoleculares. Beleza? O que acontece? No caso, como a gente ainda continua com a água, a gente não mudou o nosso componente, a gente não mexeu nas interações intermoleculares. E a temperatura é constante, então a gente também não mexeu na temperatura. Então o que a gente pode concluir? Que a pressão inicial e a pressão final, ou seja, P1 e P2, elas não vão se alterar. Elas vão se manter iguais. Beleza? Tranquilo? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!